Está na parte romana, que é mais antigo, é o cardo romano, e aqui tem um grupo de soldados israelenses Nós temos soldados israelenses, soldados israelenses, eles servem dois anos na armada Eles estão cheios de armas, olha isso, mulheres perigosas E aqui está onde o cardo estava, olha as lojas Olha as lojas aqui, aqui tem 22 metros de cardo, é tipo indo para a feira Fazendo compras, mas não só a feira, a vida, quer dizer, tudo o que acontecia, aconteceu aqui Tudo o que estava acontecendo, aconteceu aqui É enorme, eles só ilustraram tudo, você vinha aqui e comprava o que você precisava E nós ainda temos esses colunas da época romana E depois que esse grupo saiu do caminho, nós vamos mostrar uma ilustração De como as coisas olhavam na época romana, mas com um pouco de uma espécie E aí E aí Obrigado.